Quem tem um país inúmero Não sabe aquilo que tem Tem um desgosto profundo De não ter o meu também Tem um desgosto profundo De não ter o meu também Foi Deus quem o levou Tinha chegado a sua vez Foi e nunca mais voltou Quem o levou até outra vez Foi e nunca mais voltou Quem o levou até outra vez